Você vai pra Búzios achando que você tá maneiro pra cacete, aí você chega lá e você encontra uma galera muito melhor que você. Porque lá é o seguinte, a gataria lá é maciça, tá? A galera bonita mesmo, nasceu bonito, cabelo bonito, corpo, tanque, tudo maneiro, entendeu? Aí o que você faz? Você volta pro Rio, direto pra uma academia, pra, ó, tentar dar uma guinada pra no verão que vem, quem sabe você chegar lá tentando alcançar alguma coisa ali. Chegar ali, mas é difícil. Porra, adoro passear nessa Rua das Pedras, velho. Porra, eu gosto muito, cara, porque aqui é cheio de mulher gostosa, mano. E aqui, essas mulherzinhas de Búzios, elas são muito maneiras, cara. Porque essas mulherzinhas, elas são todas queimadinhas, né, de sol, né? Aí ela ainda passa aqueles creminhos, né? Porra, fica tudo cheirosinha. Aí você chega aqui na Rua das Pedras, porra, você pensa que já é, né? Self-service, né, velho? Mas, porra, como é que vai fazer pra competir com os caras que ficam aqui juntos? Os caras com 1,80m, velho, porque o negrinho nasce hoje em dia, já nasce com 1,80m. Tá entendendo? Não sei se eles botam aquelas porra de, é, injeta frango, né? Hermônio pra frango, né? Porra, os caras já nascem com 1,80m. Aí você, porra, você faz uma flexão no Rio, copa 3 camisas que você considera maneiras e vem pra cá, chega aqui, acha que tá se achando. Não dá pra competir com esses caras, não, velho. Entendeu? Eu tenho vontade de chegar pra esses caras e falar, meu irmão, você malhou direitinho, né, velho? Porra, você fez flexão, tomou shake a porra toda, né? Pra chegar aqui e tirar essa onda agora. Porra, pensando em fazer essa buquê, de repente, cara, de repente, até pegar uma baranga mesmo. Também tem baranga. Se você catar, tem baranga. Entendeu? Aí fica com a baranga e foi, velho. Em búzios tem uma coisa que é o seguinte, de noite você bota uma roupa maneira, tachas com perfume, alguma coisa assim, aí você fica maneiro, entendeu? Pra dar uma azaração, entendeu? Pra passear. Agora, e de dia? Na praia, né? Na luz do sol, o cru, o corpo cru. Sem nada, só sunga. Como é que faz? O que tá acontecendo aqui é o seguinte, eu fui chamado pra vir pra essa búzio aqui pra relaxar e não tô relaxando, cara. Eu tô tensa aqui nessa praia, entendeu? Eu não tô conseguindo relaxar, porque amigo aqui é bonito mesmo, entendeu? As pessoas aqui são muito bonitas, entendeu? E eu tô me sentindo mal de ser eu. Olha aí. Olha o que que acontece. E essa garota é o seguinte, elas são bonitas assim, elas não malharam que eu tô com esse corpo, não. Porque se elas malharam que eu tivesse esse corpo, tudo bem. A pessoa malhou, tem um corpo, merece. Pertence a ela, é dela. Agora, essa garota, ela vem assim, genética. Nasce com a bunda. A pessoa veio com a coxa, veio com a barriga reta, veio com o peito maneiro, tudo maneiro, cabelo maneiro, tudo maneiro. E eu não vim. Então, conclusão, eu tô com vergonha de ser eu, entendeu? Eu quando cheguei aqui na praia, eu sentei aqui, tinha um cara aqui com a bunda dura. O cara foi andando pra água, a bunda intacta. A bunda que nem uma rocha. Não mexia a bunda do cara. A minha bunda é flã. Sabe flã? Pudim? Aí é a minha, cara. Não tem jeito. E o meu professor ainda falou, o negócio de bunda é explosão. É você correr. Eu consigo isso aqui tudo, a minha bunda continua flã. Entendeu? Conclusão, eu tô nervoso, entendeu? Não, vontade de ir pra casa, ir embora. Entendeu? Você é tranquila com o corpo? Sou. Nem malho, nada. Sacanagem, né, gente? A pessoa não malha. Você é tranquila com o corpo? Sou. Não malho. Nem nada. Não dá vontade de afogar? Essa roupa aqui dela, gente, é estratégica, tá? Larga. Já é uma coisinha soltinha. Tascou uma bolsa colorida, que é pro seguinte, o foco fica todo na bolsa. A pessoa olha pra bolsa, não olha pra roupa, não olha pro corpo. É. Entendeu? Você já fez topless aqui? Não. Porque dá pra fazer, né, gente? Bota o cabelo todo aqui na frente, não dá pra ver nada. Se você botar o cabelo pra frente, no dia sem vento, né? No dia sem vento, bota um durex aqui embaixo. Ó, dois durex, não dá pra ver. Foi. Mas nem todo mundo em Búzios tem acesso às mesmas coisas. Por exemplo, o playboazão, o garotão, né, gostosão, ele se dá bem, né? Porque ele pega o quê? A gatinha gostosinha, né? A periquitinha. Aí fica tudo certo. Agora, os outros gêneros, eles fazem como, né? A biba, por exemplo. Onde é que a biba encontra a outra biba? Em Búzios. É difícil, gente. Alô, Mário? Mário Bulhões? Oi, sou eu, Haroldo. Tudo bem? Olha aqui, eu tô te ligando que eu tô aqui em Búzios, eu sei que você é superinha aqui, ó. Eu não tô achando gay. Como é que eu faço? Já botei na internet vida gay em Búzios e não tô achando. Não, eu tô aqui dando uma volta e não acho de jeito nenhum. Gente, eu tô achando que esses gays aqui, o que tá acontecendo? O povo que vem pra cá que é gay, ele se camufla. Os gays de Búzios, os gays que vêm pra Búzios, eles usam, usam, eles malham, eles usam camisa de coqueiro, aí você não consegue achar eles. Entendeu? É, a gente que é bicha biché, é uma sumida, é, a gente que tem pedigree, a gente não consegue achar. É, aí eu tô aqui catando eles e não tô achando. Eu tô de frente pro navio aqui, eu tô quase entrando nesse navio, que lá nesse navio deve ter viado com certeza. Eu vou falar com os rapazinhos que ficam nos barquinhos aqui da frente e ver se eu consigo. Tá. tá ótimo então. Tá, Mário. Beijo. Tchau. Adoro ele. Moço. Moço. Tudo bom? Vem cá, se eu te der um dinheirinho, você não me leva naquele navio ali, não? Na verdade, na verdade, a gente também tem muita paranoia com essa história de que Búzios, todo mundo se azara, gataria, né? Todo mundo consegue pegar alguém, arruma um grande amor, isso também não é assim, também não, entendeu? Também tem muita mentira em cima disso, sabe? Eu conheço várias pessoas que não pegam ninguém, que não ficam com ninguém lá também. Não acontece nada, não rola nada. Comigo, não é que comigo também não aconteça, entendeu? Comigo, às vezes, entendeu? Ai, 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 tudo bom, gente? Tô aqui em Búzios, maravilhosa, adoro lugar de praia, e adoro. Hoje eu aluguei um bar, fiquei de longe aqui pra poder ficar olhando o povo, porque eu gosto de olhar, mas não gosto de ser olhada, né? Mas eu adoro praia que eu jogo uma pasta d'água na cara, eu boto óculos grandes, que aí eu imprimo o quê? Imprimo uma pessoa que se liga em beleza, né? Que se liga na saúde, mas não é nada disso. Na verdade, tô a fim de me esconder, porque Búzios tem uma fama de ter só gente bonita, maravilhosa, e tem mesmo, né? Se você andar, as pessoas são maravilhosas. Desde Brigitte Bardot, né? Essa vaca veio aqui, aí emplacou isso, a gente não consegue alcançar, né? A beleza daqui. Então eu fiquei aqui escondidinha no meu barquinho, porque eu não tô afim de destoar. Eu fiquei de longe aqui olhando. Esses dias mesmo, eu tava parada ali na praia, aí veio e eu chamei o cara do mate, porque o cara do mate é fake nem eu. Aí eu não fiquei intimidada, né? Chamei e foi... Só que junto com o cara do mate, veio um cardume de surfistas maravilhosos. Aí eu fiquei desesperada, eu tava paradinha assim, ó, quietinha, eu fiquei intacta. Porque o meu raciocínio foi o seguinte, o que tava visto, tava visto. A gente não podia olhar mais nada. Pra pegar o dinheiro, ó, quase que eu virei contorcionista. Tinha uns surfistas aqui atrás, eu tava dizendo, é que se alguém falasse alguma coisa comigo, eu virava a cabeça que nem exorcista. Mas eu não me mexia. Eu fiquei imóvel. Muito doida. Amo Búzios. Quem passa uns dias em Búzios compreende por quê. No mar, nas praias ou na cidade, a atmosfera perpassa algo de místico, respira-se uma doce e feliz tranquilidade, faz-se as pazes com o espírito e com o mundo. Mas Búzio é assim mesmo, sabia, gente? Búzio é, ó, tranquilinho. Como é que é? Dá pra liberar aí, dá pra andar com esse carro aí não, ô palhaço? Hein, amigo? Como é que é? Não tem vaga nessa merda, não? Como é que vai fazer? Não tem vaga agora nessa porra de essa Búzios. Porra, gente, tá sacanagem não, sabia? Eu não vou acabar com essa merda, essa palhaçada de vir pra Búzios. Cara, que Búzios. É tudo ao contrário. Entendeu? Búzios, você sai de casa, você tá num restaurante aqui nessa Rua das Péras, essa merda aqui, entendeu? Você tem que sair da praia quatro horas da tarde. Entendeu? Porque aqui é tudo ao contrário. O Fuso aqui é outro. Entendeu? Aí você sai da praia quatro horas da tarde, o que que acontece? Até vocês chegarem em casa, até você botar essa gestora pra tomar banho, que lá em casa são setecentas pessoas, né? Que nego aqui, a gente é setecentas pessoas numa mesma casa, no mesmo cômodo, né? Até botar todo mundo pra tomar banho, que essas porra demoram pra tomar banho, demoram pra tudo, né? Já são o que, ó? Já são botar aí umas seis horas da tarde, né? Aí até sair de casa, até chegar aqui, até achar estacionamento nessa merda aqui, já botar aí umas sete horas da noite, né? Aí você desce, aí você vai caminhar nessa Rua das Pedras, tava andando lá pra tarde, até você achar um restaurante que te apetece, liberou aí, ó, palhado! Até você achar um restaurante que te apetece, entendeu? Um restaurante que te apetece, apetece todo mundo. Conclusão, o restaurante tá lotado, né? Aí até você entrar no restaurante, conseguir uma mesa, botar aí umas dez horas da noite, vamos botar aí umas onze horas da noite, né? Aí até você chegar nas onze horas da noite, entrar nesse restaurante, até você pedir comida, pedir bebida, pedir a porra toda, que demora pra ver essas porra, entendeu? Conclusão, quando você acaba de comer e beber, já bota aí umas quatro horas da manhã, eu já tô nervoso, entendeu? Aí a gente tá acabado, pegar o estacionamento, apagar o estacionamento, aí pó tempo, aí chega na porra da casa que alugou, entendeu? Vai fazer o quê? Vai dormir? Eu não vou dormir, cara, porque eu sou angustiado, sou angustiado, eu vivo de oceolítico, eu tô abaixo do oceolítico, entendeu? Eu ando angustiado. Só tem uma coisa que me pina em busca, que é o seguinte, lá tem muita gente bonita, muita coisa que fazia, muito restaurante, muito bar, muita praia, e aí o que acontece? A cidade fica lotada, mas assim, estacionamento e supermercado, se você for contar mesmo assim, contando assim, incluindo quitanda, né? Só tem quatro. Aí o que acontece? Você tá em casa, quer comprar um litro de leite, aí você vai chegar lá no supermercado, só tem um litro de leite. Aí como é que você faz? Com aquela galera toda. Gente, o negócio é o seguinte, eu vim aqui pra Búzio, me falaram que Búzio é paradisíaco, que é maravilhoso, eu tô aqui há dois dias já, podre, lotado esse lugar, um lugar que cabe 200 pessoas, tem 200 mil, as praias tão tudo lotada aqui, você vê o urubu, você vai ter que querer dar um mergulho, você dá com a cabeça num barco ali, é uma palhaçada isso aqui, essa rua das pedras lotada também, eu tô aqui que eu tô atrás de um ovo, acabou o ovo. Como é que pode não ter ovo no lugar, gente? Você tá entendendo a loucura desse lugar? Eu já fui aqui a Cabo Frio, já fui a Raul, já fui a tudo, num pé, e o cara me falou que agora, que num raio de 500 mil quilômetros, não vai ter ovo. Qual coisa eu tô pensando? É Niterói, copa ovo. Ou fazer o que em Búzio? Eu prefiro ficar em casa, eu vou no menor velho, eu fico nervosa nesse lugar, entendeu? Pra mim não dá, eu não caio nessa água, eu não pulo, eu tenho medo de bicho, entendeu? Eu não ando nessa rua das pedras, eu não subo pedras, não faz nada de, eu tô velha. Eu quero ficar em casa, eu vim aqui por causa das crianças, mas as crianças já sumiram, não sei cadê mais ninguém, eu tô desesperada atrás do ovo. Eu quero ovo, eu gosto de ter ovo na geladeira, porque às vezes eu quero fritar o negócio, é uma milanesa, é um leite, é uma coisa que eu faço que eu quero, preciso do ovo. Não tem ovo, acabou o ovo, vou embora, eu vou pra Niterói, vou fazer outra coisa. Às vezes você escuta uma música, a música traz lembranças, aí você lembra de um ex, de uma coisa assim, porque às vezes quer ligar pra pessoa, não é pra ligar não, tá gente? Não é pra ligar mesmo, às vezes esse ex não lembra nem de você que dirá da música. Pô, essa música é maneira, essa música me lembra, sabe o quê? festa na adolescência, entendeu? Aquelas festinhas que juntavam neguinhos, pode ser até aquela música da colher, né? Botava na colherzinha na boca e gostava na mulherzinha pra poder pegar a mulherzinha, aí o carinha que ficava com a colher, ficava encalhado, né? Eu gostava dessa brincadeira. Gostava daquela outra da maçã também, eles botavam a maçãzinha aqui na boca, assim ó, ia fazer um negocinho assim, até a maçãzinha ficava sonso, a maçãzinha escorregando até dar uma espada na besta daquela mulher, né? Gostava dessa parada, eu gostava mesmo. Essas mulheres, antigamente, era assanhada, eu gostava mesmo. Pô, tô lembrando aqui, tá me dando uma coisa, um saldozinho aqui, tô lembrando até de uma gatinha que eu pegava a Dedé, larguei essa mulher, essa mulher sofreu por mim, entendeu? Eu tô até, até aquela espada, depressão, caralho, entendeu? Depois que eu larguei essa mulher, tava pensando aqui agora que eu tô fazendo nada, eu tô solto, de repente eu vou dar até uma mensagem pra Dedé, né? Falando, pô, Dedé, qual é? Tá pensando em fazer o que hoje? Pô, que eu ver essa mulher outro dia, pô, tem uns, sei lá, há oito anos, pô, vou até mandar uma mensagem aqui, de repente, pra Dedé, manda aqui, Dedé, peraí, o número de ser maluca, eu tenho o número de ser maluca ainda, velho, tá aqui, Dedé, olha aqui, Dedé, tô querendo, pô, dar um rolé, rolé, manilho, dar um rolé com você, Dedé, quer fazer até uma poesia, Esperar essa maluca me ligar que ela vai me ligar com certeza, pô, aí que eu tô supervisando as mulherzinhas aqui, ixi, chegou mensagem de Dedé já, o Dedé tá ligado, quem é a porra maluca, ela é mó maluca, quem é, não fode, falou que sofreu o calhado, agora vai ficar quem é, porra, vacilona, vou botar aqui, qual é a vacilona, esqueceu o que a gente comeu, durante algum tempo, te trouxe prazeres, tem alguma música do casal? Não, não é porque ela gosta de sertaneja, ela gosta de rock, então, esse casal não vai se separar já já, sabe? Não, tem uma música especial, tão seu, do Skank, eu me lembro que na minha época, quando eu conheci Carlos Alberto, a música da gente do casal, era aquela, era com o Beatle, 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 era Rejude, adorar essa música, eu sempre que eu escuto Rejude, eu lembro de Carlos Alberto, era uma época boa mesmo, que a gente se divertia, beijava, passeava, namorava, fazia tudo, eu adorava escutar Rejude, até hoje, quando eu escuto Rejude, eu lembro de Carlos Alberto, eu só tinha problema pra entender a letra, eu tentava catar os negócios de inglês, mas nunca consegui, eu sabia que você é pai do Rejude, que Rejude é oi ju, aí eu lembrava, então, toda vez que eu escuto Rejude, eu lembro de Carlos Alberto, depois que o Carlos Alberto foi mexendo meu saco, aí foi mudando as bandas todas, foi sério, aí saiu de Beatle, foi pra outra coisa, mas vai a eletrônica mesmo, no final, a gente já tava um dando na cara do outro, casamento já tinha acabado, mas no início era Beatle mesmo, gostava muito do Beatle, Beatle e Rejude, gostava dos dois, Rejude e Beatle. O negócio de música de casal, tem que tomar cuidado, porque às vezes a música não é do casal, às vezes a música é de uma pessoa do casal, que escolheu sem informar o outro, que tava escolhendo essa música, decretou que a música é do casal, quem disse, gente? Às vezes não é, às vezes o outro não gosta. Tá escutando, Lucas? Lucas, você não lembra que música é essa não, Lucas? Você não lembra que música é essa não? A gente, na festa americana, quando a gente se conheceu, que você me puxou num canto, e eu pedi pra ficar com você, e você pediu pra ir no banheiro, eu fui atrás de você no banheiro, se você se trancou no banheiro, não lembra? Eu rombei a porta do banheiro, não lembra? Que aí você saiu, eu fiquei a festa inteira atrás de você? Como que você não lembra, Lucas, dessa música, a música nossa, do filme do Tom Cruise? Você não lembra dessa festa? Você vomitou, isso, e eu te beijei, muito doida, você não tá lembrando? É, a festa americana, antigamente, Lucas, a gente se gosta até hoje, sou louco, olha aqui, vou botar mais um pedaço, Lembrou? Isso! Claro que você lembra, eu achei que você não fosse lembrar, eu lembro que você falou pra mim que foi inesquecível, que essa música era inesquecível pra gente, como é que o inesquecível não esquece, Lucas? Inesquecível não esquece. O que eu acho legal é que música, às vezes ela muda o estado de espírito da pessoa, às vezes você tá triste, tá chateado, aí você escuta uma música, aí você fica alegre, aí transborda de alegria, eu acho isso legal. Ai, que saco, eu tô tentando esvaziar essa boia e não consigo, coisa chata. Gente, queria dividir um negócio com vocês que eu tava pensando aqui sozinha, tomando um sol, e que eu outro dia levei uma punhalada pelas costas, que eu tinha uma melhor amiga, aí eu levava ela pra tudo que é canto, apresentava ela pra todo mundo, pra raio social, eu apresentava, eu entrava na área VIP comigo, eu entrava em tudo que é lugar comigo, aí outro dia, um cara começou a se apaixonar, eu comecei a me apaixonar por um cara, na verdade, né, a gente teve uma coisa meio fall in love, esse Mariah Carey, logo de cara eu fiquei afim dele, e ela falsa, minha amiga, ficou afim dele também, e roubou ele de mim, eu peguei nunca mais, olhei na cara dela, mas não olhei mesmo, porque eu achei escroto isso que ela fez comigo, e ela agora tá arrependida, querendo me ligar, querendo falar comigo, querendo voltar a nossa amizade, não quero, aproveitando aqui o multishow pra mandar esse recado pra você, não tô afim, não quero, agora que eu tô na mídia, você tá atrás de mim, não tô afim, entendeu? Eu, hein, tá maluca, mas eu agora me descobri, eu não tô mais saindo na noitada, porque na noitada tem muita gente falsa, muita gente intrigueira, que só é amiga da noite, da noite, tô agora, tô mais quietinha, me descobri, sabe aonde? no samba, agora minhas divas não são mais Rihanna e Beyoncé, são Alcione e Bete Carvalho, existe também o contrário, né, da pessoa que não quer ficar legal, a pessoa como já não bastasse a tristeza da vida, ela escuta uma música triste pra cavucar a dor, pra sofrer, ela gosta de sofrer, gosta de chorar, derramar, ficar sofrendo, aquela coisa, tem gente que é assim, né, chato, o que tá acontecendo comigo aqui, cara, é que eu me apaixonei por uma mulher, essa mulher não se apaixonou por mim, cara, e eu tô aqui encalacado nesse sentimento, entendeu, eu tô sofrendo, então eu escuto essa música, que tá tocando de fundo, entendeu, pra quê? pra me ajudar nesse sofrimento, que é fazendo o quê? Sofrendo mais ainda, que é o que eu gosto de fazer, entendeu, eu fico enxafurdado tendo essa porra, entendeu, e fico sofrendo por causa dessa mulher, eu tava até, essa música, eu vou pegar essa música, eu vou escrever pra ela, eu escrevi aqui um pedaço, que eu gosto dessa Whitney, tá aqui, eu só estaria no seu caminho, então eu irei embora, que é o quê? que é na base do suicídio mesmo, eu tô a ponto de suicidar com essa mulher, cara, essa mulher não olha na minha cara, entendeu, a outra coisa é a seguinte, mas eu sei que pensarei em você, em cada passo do seu caminho, daqui pro nosso lar, só pode ser, foi o que a Whitney quer dizer, entendeu, se eu for me suicidar, essa frase, ela é isso, é daqui até o nosso lar, entendeu, aqui ó, eu sempre vou te amar, eu sei que eu vou te amar, você é minha querida, olha que bonito, você não dá valor, entendeu, essa mulher não deu valor, olha aqui, doces, amarras, lembranças, são tudo que eu levo comigo, porque essa mulher, ela era safada, entendeu, ela era safada, ela era ordinária, ela era quem era feita da mãe, era o que ela era, entendeu, e agora, olha como é que eu tô aqui, ó, sofrendo, entendeu, é isso que acontece, eu não vou escrever carta pra essa mulher, porque essa mulher tem cara de que não é carta, essa mulher é insensível, eu vou fazer uma cara pra ela aqui, vou gravar um vídeo que vai virar viral na internet, ó, uma cara aqui, ó, sofrendo pra ela, vou levantar aqui, ó, ó, ó como é que eu tô, ó, como é que você me deixou, ó, ó, como é que você me deixou, eu gosto dessa música, olha, and I, and I, ó, e a vontade que eu tenho de morrer, sabia, morrer me contar com essa Whitney, me contar mesmo com essa Whitney, morrer não, morrer não, acabou, palhaçada, desligar essa porta dessa música, ficar correndo até de sofrimento não, acabou, tem gente que usa a música pra se conectar com o mundo espiritual, né, pra baixar um santo, né, ou entrar na coisa do eu lírico, né, e tem gente que deixa um shuffle, né, o playlist vai tocando, a que vier é um sinal. Tudo que é tipo de música me agrada, por exemplo, eu, a música, deixa eu ver, a música chutada, né, o dance, né, o pop, o pop eu adoro, né, porque a música chutada, é, na pista de dança eu fico chutada também, ó, aproveito pra, ó, eu vou esbarrando na galera, eu fico solta, acabo me fazendo, eu gosto mesmo, aquele pisca-pisca também me distoa um pouco, né, despista, eu adoro, a música lenta, quer dizer, de acordo com a música vai mudando, eu vou mudando as minhas estratégias, né, a música lenta pra mim me quebra um pouco, porque na música lenta a pessoa tem que ser selecionada, pra dançar, eu acabo não sendo, mas, em compensação, na música lenta geralmente diminui a luz, aí fica um lusco-fusco, eu fico quietinho no cantinho, eu acabo me saindo bem, mas um ou outro me escolhe, um aventureiro, né, e aí é isso, gosto muito também do heavy metal, que o heavy metal é aquela bateção de cabelo, se eu solto meu cabelo eu fico perdido no meio daqueles punks, adoro, gosto muito, o forró, deixa eu ver, forró eu não gosto não, lembrei, que forró tem que ficar coladinho cara com cara, aí me quebra. Quando se fala em sentimento, a gente pensa em várias coisas, o ódio, ou então o amor, esses sentimentos grandes que movimentam a gente, mas tem sentimento que não movimenta nada, por exemplo, o tédio, vai movimentar o que? Acho engraçado que o ser humano reclama de barriga cheia, vocês aí embaixo, gente, olha aqui, a outra dizendo que tá batendo o desespero dela, não tem nada com isso, tá batendo o desespero, vai pra comida, vai pra geladeira e vai pra comida, se entope de comida, vai até explodir, você come essa merda dessa comida, sai do desespero, entendeu? Come alguma coisa, a outra aqui reclama de ansiedade, também tem nada com isso, bater uma ansiedade, bater um vazio, vocês fazem o que? Sexo, faz sexo, isso resolve, entendeu? Ajuda, pelo menos ajuda, depois volta, a outra aqui ó, falando que tá dando tristeza nela, porra, tá dando tristeza, bebe um goró gente, toma uma cachaça, um negócio assim, eu que não posso fazer nada, eu aqui em cima, bater alguma coisa também, bater um desespero aqui, agora eu não vou fazer nada, eu vou ficar quieta aqui, entendeu? Nem me matar eu posso, porque eu já morri. Tem coisa do sentimento que reflete no corpo, por exemplo, dor no peito, a gente fala que tá com nó na garganta, com alguma coisa, tá sentindo uma dor no peito por alguma coisa, por exemplo, uma coisa da gostosa, quando você fala, vai se referir, por exemplo, a uma menina, que a menina é gostosa, a coisa do paladar, né? A gente sente, pô, aquela garota é gostosa. Conversei com o cara na internet agora, ele perguntou pra mim se eu era gostosa, eu falei que sim, ele perguntou como é que eu era, eu falei, olha, eu sou branca, pele alva, né? Tenho cabelos pretos, né? Eu falei que eu tinha uns olhos verdes, que eu tinha ascendência italiana, né? E, enfim, falei coisas que eu fui sincera com ele, aí eu cheguei agora na rua pra encontrar com ele, ele mandou eu voltar. Falou que eu não era gostosa. Eu falei, prova? Tem que provar, meu amor, pra falar que você não é gostosa, como é que pode? Pra mim, eu falei pra ele, você tá agindo que nem uma criança, que olha pro prato cheio de salada, não come, fala que não quer, porque gostosa tem a ver, meu amor, com paladar, tem a ver com tato, não tem a ver com a coisa visual. Eu, hein? Que coisa louca. Antigamente, não era assim, não, sabia? Antigamente, se um homem não gostasse da mulher, se a mulher fosse descarada pra ele, e ele renegasse, ele era rechaçado pela sociedade. Hoje em dia, eles falam na lata, eles viram e falam que não querem. É mole, eu voltei pra cá sozinha, desiludida. Muito doido. Essa coisa de você descobrir o que a pessoa tá sentindo, na emoção da pessoa, isso aí é quase que impossível, gente. É mais fácil você descobrir vida em outro planeta do que você descobrir isso, que às vezes nem a pessoa sabe o que ela tá sentindo. Ai, Cirilo, deixa eu te falar uma coisa, para de ficar perguntando o que é que eu sinto por você. Isso me irrita. Pô, mas eu gosto tanto de você, eu sinto várias paradas, sei lá, às vezes eu acho até que eu te amo. Ai, garoto, para de falar isso, te amo, te amo, estraga tudo. Eu, hein? Coisa chata. Uma carinha dele de idiota, de ursinho. Que horror que você carinha de ursinho sua? Porra, faz na cara de homem. É uma coisa chata. Sabe o que eu sinto por você quando você faz essa cara? O quê? O quê? Animado. Ódio. É isso que eu sinto. Sabe o que eu sinto por você? Deixa eu te falar aqui. Não vou falar nem o que eu sinto por você, vou dizer o que eu não sinto por você, que aí é mais fácil, né? Amor, esquece. Né? É possível, com certeza. Outra coisa é a seguinte, carinho, simpatia, essas palavrinhas assim, fofinhas, sinto nada disso por você, menino. Eu tava até pensando no negócio aqui, Cirilo, eu tô achando melhor a gente terminar. Como assim terminar? Não tem como assim, terminar. Você começou a perguntar, me vê um negócio aqui agora, acho que a gente acabou. Não tem mais nada. Calma aí, você não sente nem atração por mim? Atração é a cor do corpo, tá? Você tá perguntando sentimento, sentimento é coisa da alma, tá? E com certeza a alma, eu não sinto nada por você, mas eu acho melhor até a gente terminar. Como assim terminar? Você vai terminar comigo? É, vou terminar com você, tá achando melhor a gente terminar. Tá terminada então? Quer se aproveitar que tá na boate, porque a gente já fica solto aqui. Então tá, se você quer terminar, Ah, então tchau. Tchau. Então é isso, terminamos. Ai, fica livre. Esse menino ele é fofinho, mas ele me dá até um negocinho de culpa às vezes, mas ele é, sabe, não sei, não é a pessoa. É muito fofinho, coisa chata, eu tô afim de ficar solta na boate, tô afim de ficar com ninguém, não, colar com ninguém, não. Tem gente que pensa que tá super bem, mas não tá, tá na merda. Ela acha que ela tá na melhor fase, mas não tá, entendeu? Mas aí se ela for pensar também que ela tá na merda, ela fica mais na merda ainda, entendeu? Às vezes é melhor não pensar, ou não, de repente às vezes é bom pensar também, porque se você não pensa que você tá na merda, essa merda vai virando uma bola de neve, porque a merda quando você não resolve a merda, ela vai ficando, a merda tá, no final ela explode aquela merda, como é que você faz? Meu irmão, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, que é a fase solta, a fase livre, entendeu? Tô na boate, tranquilo, sem meus amigos em volta, com esse cabra de otário, entendeu? Tô super tranquilo, tô na fase, é, minha mãe, briguei com minha mãe, briguei com meu pai, briguei com a porra toda, entendeu? Foda-se, entendeu? É isso que eu vou fazer agora, eu vou ficar aqui na minha, na boate, eu tô precisando de nada, mas nada na minha vida, tô na fase, mais uma coisa, sabe o que eu tô precisando agora, meu irmão, falando, se eu tiver que falar, o que eu tô precisando na parada mesmo, tô precisando do que? A música, DJ, a cerveja na mão, entendeu? Uma boate, um DJ, uma cerveja na mão, eu tô tranquilo, é isso que eu tô, tô na fase mais tranquila, beleza? Tinha, Oi, fala, eu tô na melhor fase da minha vida, cara, chama a mamãe aí, chama a mamãe, oi, meu amor, não vem varrer meu pé não, viado, tô na melhor fase da minha vida, hein, pode não, chama a mamãe aí, cara, chama a mamãe, que nem como, é isso que não é ótimo, der seu abraço aqui, me buscar aqui, manda ela vir me buscar aqui, na boate, na barra, na barra, na barra, na barra, eu tô calmo, um sentimento muito difícil de você identificar, é o de desespero, por quê? Porque geralmente a gente acha que a pessoa que tá desesperada, ela tá agitada, atazanata, com aquele olhar assim, de desespero, mas não, às vezes a pessoa tá, ó, tá toda certinha com o tônus dela ali, toda quietinha centrada, mas por dentro, o sentimento é o desespero. Perguntar pra mim assim, você tá tranquila? Eu tô tranquila, porque o que tira a gente da tranquilidade é o quê? É a falta de dinheiro, que é um problema que eu não tenho, falta de dinheiro é um problema que eu já não tenho, que eu tenho dinheiro em tudo que é lugar, eu tenho dinheiro aqui no Brasil, eu tenho dinheiro no Brasil, em tudo que é país, não tem dinheiro, você acabou aqui, eu tenho dinheiro nos Estados Unidos, acabou onde está na Europa, acabou onde está na Ásia, eu tenho tudo que é conta, no Brasil eu tenho dinheiro, então o que acontece? Eu dumpo que nem uma pedra, eu deito dumpo que nem uma pedra, eu aproveito a vida, porque eu não tenho problema com grana, entendeu? Outra coisa que eu não tenho problema também é com a sexualidade, que é outra coisa que perturba a gente, que eu vim hétero, eu sou hétero, sempre fui, nunca deixei de ser, nem na década de 70, onde eu tive a oportunidade de deixar de ser hétero, que a oferta era boa, eu não fui, entendeu? Eu não aproveitei, eu fiquei quietinha na minha, eu mantive a minha concentração e fiquei, porque as sartatões, elas sempre ficaram em cima de mim, alerta que elas me seguiram a vida toda, que elas seguem, você não pode muito focar nelas, porque se você focar nelas, você pega ela, que elas são engenhosas, elas têm um jeito de olhar, elas têm um negócio, é um empenotizante, que como elas não têm, para compensar o que elas não têm, elas bolam um negócio ali, que você fica presa nelas, então eu já desvio logo o olhar delas, eu não gosto das sapatões, elas é hétero, eu não gosto, eu desvio, eu saio fora, então eu sou hétero. Existem vários recursos de você desfocar, por exemplo, de uma parada emocional que você esteja sentindo, por exemplo, comida é uma, você come, esquece o problema, entendeu? Mas aí, o que acontece? Você cria outro, porque a comida te traz um outro sentimento, que não é o desespero, mas é o quê? É o arrependimento. Oi, tudo bem? O programa de hoje está maravilhoso para você, amiga mãe, amiga telespectadora, você, vovó, titia, vovô, todo mundo, papagaio, até todo mundo para cá, para assistir esse programa. Mas o programa de hoje, na verdade, é específico, é para você, que todo dia acorda e pensa assim, ai, que vida chata, estou meio depressão, estou meio triste, quando é que isso vai mudar? Sabe quanto que isso vai mudar? Eu vim aqui dizer para você, nunca, não vai mudar, só porque a vida está uma merda. E aí, o que acontece é isso. Aí, a dica que eu dou para você, é o seguinte, compra, compra, comprar é o melhor remédio. Então, você se conecta com a gente, tá? Você liga para o programa, a gente está vendendo, e tudo isso aqui, vem para cá, compra, a gente usa cartão de crédito, cheque, pode usar o que você quiser. Sabe por quê? Porque quem tinha depressão, era sua avó, que antigamente não tinha cartão de crédito, não tinha cheque especial, a gente não fica mais em depressão não, ela compra, compra tudo. Só depois que vier a fatura, que aí ela entra em depressão de novo. Então, o processo é todo esse, o ciclo é esse, a gente compra, 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 sai da depressão, aí vem a fatura, volta para a depressão. Aí, a gente espera um pouquinho, dá um jeito de pagar, faz empréstimo, liga para o amigo, enfim, a gente dá aquele jeito maravilhoso, aquele jeito nosso gostoso brasileiro de ser, e aí, a gente, quando sai do encalaco, a gente volta a comprar tudo de novo, tá? Você que ligar agora, vai levar esse liquidificador aqui, maravilhoso. chega, você olha para isso aqui, você fala, mas valeu a pena? Não vale nem a pena entrar nessa depressão, cozinhar alguma coisa, botar alguma coisa aqui, e já já você sai da depressão de novo, tá bom? Então, a dica que a gente dá é essa, compra, compra doidado, mesmo se não tendo dinheiro no banco, não liga para isso não, cola com a gente aqui, compra mesmo, compra tudo, compra isso aqui, compra isso aqui, compra isso aqui, aqui, tudo, ó, comida, ó, tudo, tudo, compra tudo, comprar, comprar, é maravilhoso, tá? A dica que eu dou é essa, tá bom?